Tiago, yeah, yeah Disfarço minha felicidade longe da maldade Mais perto das notas de 100 Carro na garagem, isso é mó sacanagem Eu não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu teço as estrelas Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu deixo minha família bem E desde as batalhas eu tô na correria Por isso que hoje ela sabe meu nome Minha mãe é rainha, tudo por você Gastando todo o nosso cachê em Miami Todo cachê em Miami Todo cachê em Miami Tamo ruando igual drone Tudo pela minha madame Sabe que essa grana sobe a minha cabeça Mas não me consome Vamos fugir pra longe desse estresse Eu te levo pra onde cê quiser Viver nesse sonho comigo conquistando o mundo A gente merece Mas isso é pouco pra mim Eu quero muito mais pra mim Minha gang em primeiro eu fiz isso pela minha família Eu não fiz só por mim Disfarço minha felicidade longe da maldade Mais perto das notas de 100 Carro na garagem, isso é mó sacanagem Eu não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage e eu não sei se essa mina me faz mal ou bem